Olá, muito bom a todos, bem-vindos à edição pro vídeo foto. Hoje lhes traigo um pequeno vídeo para explicar um pouco as transições. Vamos passar por ele o jump cut, que é normalmente o que eu utilizo. O jump cut é algo como isto. Isto se chama jump cut. Eu lhes traigo hoje algo diferente e algo que muita gente usa muito nas transições. E logo os vídeos parecem como um pequeno puzzle que se vai abrindo, que se vai cerrando, etc. Um vídeo profissional muitas vezes, tem muito que se lhe diga, não? Então, eu vou aqui nas transições e viro na peça de transições e digo, uau, isso está guai. Uau, está guai. Uau, está guai. Pero, quando hacemos algo, temos que fazer algo que seja adequado a nossos vídeos. Ou seja, me explico. De pouco sirve, por exemplo, vamos a suponer, bater esta transição aqui, por exemplo, que no se refleja o que eu quero. Mas, talvez a vosotros sim. Mas, vamos a ver um pouco isto, o que eu quero dizer, para que vocês entendam. Vou aqui, a meu favorito. E temos aqui um crossfile, o círculo, o crossfile e o slide, o track transparent. Bom, mas, de fato, aqui em Corel Video Studio, temos uma aplicação aqui, que põe como Apple Random Effects to Video Track. Se eu clico lá, me faz este tipo de transições, que está muito bem para quem gosta das transições, e eu, a mi me parece bem que se utilize, porque, de fato, é para eles. As transições, se pode também editar. Doble clic na transição, e temos aqui para aumentar os segundos, no? Por exemplo, dois segundos. E temos o color, que podemos também mudar um pouco o color. De acordo? Então, assim, já temos uma pequena edição da transição. Bom, mas, eu não quero nada disto. Então, eu vou suprimir, 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 suprimir. Também só pode dar com shift e selecionar tudo, etc. Bueno. Então, vou lhes explicar algo, para que eu esteis em cima. Por exemplo. O crossfile. Se eu o meto aqui. Não. Não estará tão mal. Verdad? Bem. Agora. Este crossfile. Este crossfile. Quedou muito bem aí. E se quedaria aqui com este também. Pero. Eu vou envolver outra vez aqui a transição. E eu vou correr esta aqui. E eu vou meter lá cá. Então. Isto existe. Isto. Bueno. Donde eu quero chegar. É aqui. Esta foto não tem nada que ver com esta. No. O conteúdo. Não tem nada que ver. No. O conteúdo. Poderia quedar bem aqui. E assim. Se vê. Perfeitamente bem. Como podem ver. Algo que é útil. Que se vê bem. E assim. Que se vê que. Que quase. Que não se nota. E isso é. É a ideia. Quando fazemos uma transição. Hacemos algo profissional. Algo. Que realmente. A pessoa que está vendo o vídeo. Realmente. Não se dê conta. Isto é muito importante. A nível profissional. De acordo. Por exemplo. Esta transição. Quedaria muito bem aqui também. Então. Como eu estou aqui. No padrão. E tenho uma playa aqui. Então. Tem que ver. Para o conteúdo que tenho. Mas. Esta. Está muito azul. E esta. Está muito gris. Então. Já. Não ficaria tão bem. Mas. Aí está. O tema. Eu aqui. Pode. Igualar. Um pouco. A foto. Os colores. Para que me apoiam. Para que me apoiam. Para que me apoiam. Para que me apoiam. Um pouco. Mais sutil. Igual a a outra. Então. Aí. Tendria. Uma transição. Perfecta. De acordo. Então. São pequenos detalhes. Que tem que ter muito em conta. De acordo. Igual que o vídeo. O vídeo. O vídeo aqui. É exatamente igual. Se por exemplo. Tenho aqui. O vídeo. Eu por exemplo. Aqui. Puedo. Correr. Um. Doble clic. Doble clic. Doble clic. Derecho. E. Vamos aqui. É. Fading. E. Tenemos. Tenemos. O. Clic. O. Derecho. E. Metemos. O. Derecho. Que va. A ser. Exactamente. Igual. São pequenas. Coisas. Que. Poquito. A poquito. Podem ver. E. Isso. Normalmente. É. 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 Es. Muy. Normalmente. Un. Feitito. Al principio. Al final. Del vídeo. Entonces. Son pequenos. Detalles. Que. Tenemos. Que. Tener. En cuenta. En las. Trasiciones. De acuerdo. Entonces. Isto. É. Un. Que. Tiene. Mucho. Con. Con. Porque é muito importante saber aplicar essas transições. Muito, muito importante. Para que o seu vídeo seja um pouquinho melhor. E nunca abusar. De acordo? Então, se você gostou do vídeo, eu te aconselho a subscrever e ativar a campanha para que você vai receber nossos vídeos. Eu vou fazer mais vídeos de transições, mais profissionais. Transições extras por mim. Ou seja, da minha criação. Muito obrigada a todos e até o próximo tutorial.